E algumas semanas nós divulgamos aqui pela TV Cultura a história da Isadora que é uma menina que mora ali em São Martinho, ela tem 4 anos e foi diagnosticada com leucemia e para ajudar tanto ela quanto a família, os voluntários que fazem parte do Amigos do Bem se uniram para ajudar toda essa família e eles também estão realizando um bazar em prol a Isadora e também a outras famílias que eles ajudam aqui no município que passam pela mesma situação. E eu estou aqui agora com a Flaviane para fazer esse convite aí para você de casa. Flaviane, a gente está aqui no bazar, está vendo que tem muita opção, né? Tem muita coisa. E é muito bom saber que todo recurso que é arrecadado aqui vocês destinam a essas famílias, né? Fala um pouquinho primeiro sobre o bazar aqui pra gente. Nós temos agora muitas peças de inverno, peças de verão, roupa infantil, roupa masculina. O horário é das 9 às 17 horas. Nós iremos estar trabalhando agora sexta e sábado e sexta e sábado da semana que vem, dia 8 e dia 9. A renda do bazar é destinada 100%. Uma das famílias que nós estamos ajudando que é a Isa, a Isadora. E para algumas famílias que a gente dá assistência, duas famílias que estão no tratamento contra o câncer e algumas famílias que precisam da nossa ajuda. Com alimentação, leite, fralda. Então toda a renda do bazar é destinada 100% para essas famílias. E para aquelas pessoas que às vezes têm alguma doação, querem contribuir com esse bazar, onde entrar em contato? Pode estar entrando em contato comigo. Nós temos alguns pontos de arrecadação. O meu telefone é 9921-5591. A gente busca essas doações. Toda doação é bem-vinda. Nós fazemos uma seleção. As roupas que a gente não tem condições de colocar para venda, a gente passa para as famílias carentes que precisa. A gente ajuda também a creche, né? Então toda doação é bem-vinda. E o que a gente vê é que, assim, tem muitas opções para adulto, para criança. E bom saber que todo recurso que vocês pegam aqui vai destinado a essas famílias que precisam tanto, né? Vários preços nós temos. Nós temos peças de 2 a 35 reais. Camiseta masculina, feminina, blusinha a 5 reais. Neste final de semana nós teremos muitas peças de inverno, que agora esfriou um pouquinho, né? Peças de 5 a 30 reais também. Então eu faço convite, pessoal. Vale a pena vir, conhecer. Tem muitas opções. E você vai estar adquirindo uma peça e ajudando quem precisa. Aproveitando, então, deixa novamente o horário de funcionamento e o endereço que vocês estão aqui na Vila Oliveira. Isso. O horário de funcionamento é na sexta e no sábado das 9 às 17 horas. Na sexta e no sábado. Sexta e sábado da semana que vem, dia 8 e dia 9. É na Rua Ouro, número 80. É no comecinho aqui, perto do parquinho da Vila Oliveira. E, desde que o dia 6 a 30, no sábado do parquinho da Vila Oliveira, é na sexta e no sábado do parquinho da Vila Oliveira. E, dentro do parquinho da Vila Oliveira, então, dá um rasa mais que não vai ser um cumplimento. Obrigado.